E aí galera, beleza de natar com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e como todo domingo aqui nesse canal, vamos assistir alguma coisa relacionada ao nosso querido GTA V Que eu não vejo a hora de sair o 6, ah eu quero GTA 6 e vocês, comenta aqui embaixo Bom galera, o negócio é o seguinte, se vocês tiverem sugestões aí, vai lá no Twitter Teve um maninho lá que se eu não me engano, acho que ele faz essas paradas de instantes, vídeos de montagens assim Eu tô pra ver os vídeos dele pra trazer aqui também, mas se você tiver alguma coisa diferente aí que você viu no YouTube, gostaria que eu assistisse aqui Vai lá e faz a sugestão, é importante que você me siga e também você se siga lá no Instagram, você posta algumas coisas super interagindo com vocês Então galera, isso aqui é um vídeo novo do Prestige Clips, que é um dos canais aí mais tops aí do ultimamente Os caras fazem milhões de views mano, você é louco de milhões mano Então bora lá, vamos assistir, vamos ver como é que tá o vídeo Bom galera, bora lá, já tá aqui no jeito, vamos dar o play Lembrando que o vídeo original tá na descrição, o canal também, se você quiser seguir o canal lá Ele tem muito mais vídeos nesse estilo aqui e praticamente todo mundo faz o vídeo dele Então deixa eu dar o play aqui, bora lá, ver as palhaçadas Prestige Clips, Presents Fails, mais Wins Vamos lá Nossa mano Caraca, que que foi isso? Nossa Mano, é muito louco isso, velho, na moral Que isso? Caralho, olha o, olha o, olha o míssel, olha o míssel Mano, que isso cara? Mano, eu não sabia que, que fazia isso não mano Que ele travava no boneco, a mira Bora lá hein Olha a cara do Franklin Bora lá, o que é uma missão? Boa Sabe aquela hora que você dá vontade Ué, como assim, cara? Ah, é um bug isso aí que acontece, né? Ih, rapaz Esse cara vai trolar, quer ver? Quer ver? Caraca, mano, é muito bom esses vídeos, na moral Caralho, God, mano God, God Vamos ver o que vai acontecer Caraca, é um NPC Essa eu não entendi, sério Olha lá Mitagem, mitagem, mitagem Um milhão de views, mitagem na tag Caraca, que cagada, velho Olha isso Batmóvel Nossa, mano Vamos lá, vamos lá Bateu Ah, vai bater no posto Nossa, velho Ó, esse cara tá na missão Nossa, onde que esse cabaço foi subir? Caraca, velho Caraca, velho Que idiota Foi aquele lá Olha o braço do cara Que foi aquilo? O braço tava assim, mano Ó, o cara manja, hein, mano Bateu Cara mal Ih, 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 ih Mano, maneiro Maneiro Gostei Olha o Luan Gameplay da gringa Caraca, molecada loprada Caraca, mano Pior avião do jogo Pior que ele cai e não explode, velho Engraçado Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Caraca, mano Que doido Peraí, peraí Deixa eu voltar Olha isso Olha lá, olha lá Esse avião ele cai e não explode, mano O bicho é bolado Só que é lento Olha isso, olha isso, olha isso Caraca, que louco, mano Boa Ah, vai vir dar uma Alguém vai dar uma Que isso, cara? Trolou, hein E aí? Caraca, que foi isso? Cara, ele pensou antes graça nesse jogo, na moral, velho Como assim, velho? Caraca, maluco Caraca, maluco Caraca, maluco Caraca, maluco Para, velho Para, para, para Véi, eu tô chorando, mano Caraca, maluco É basicamente isso que eu faço, cara É pegar algumas cutscene e bugar No comoddy, no afilar Caraca, maluco Caraca, maluco Caraca, moleque Espera ai vei, se eu recuperar o fôlego aqui Ué Agora é os wins Deve ser os wins hein What the fuck Não mano Agora é as wins, agora é as mitagens Milhão de views Olha lá, ó, ó, ó Olha lá hein Nossa mano, o que foi isso cara Caraca Meu, nossa Véi, mandou muito, mandou muito É o colombiano ai ó Da hora Mano, canalzinho assim é muito legal, véi Ó o rockzinho ali Ooooo Vai cair, vai cair Que isso, o vácuo, acho que sei lá Acho que o vácuo puxou ele Eu que os caras tão tudo usando vácuo Que isso, mano Que isso, mano Nossa, véi, isso é muito louco, mano Flipou Nossa, achei que ia passar Vai, vai Não, vai cair Não, vai cair Não acredito, véi Que isso, uma cagada da... Não pode falar palavrão Não falo mais palavrão nesse canal Esse canal é bem no T-linha Olha isso, cara Que isso, mano Bom que pelo menos No Playstation 4 Você pode gravar essas paradas Depois que você fez isso ai Ó Pesado, hein Vamos ver aqui o que o cara vai fazer com a motinha Ele vai... Ah, ele vai pousar no trem Meu Mas é muito... É muito cagado, véi Na moral Vai Nossa, caiu todo mundo Isso é o modo, parece Beautiful, beautiful Vai Bolívia Bolívia não Colômbia Cara, Colômbia tem umas minas Malu Vamos ver o que esse cara vai fazer Que isso, cara Caraca Uma toquinha Ah, não, mano Não, peraí Isso aqui não tem como ser cagada, véi Ó Ah Ah, mas que O botão aparecendo na tela Ele tá jogando no PC Olha isso, mano É desviando Que isso É quando ele gira Ele faz isso ai mesmo Ó, Juan Carlos BR É o BR Vamos ver o que o BR vai fazer O que? Não tem nada Vamos lá Ah, ele corta Olha a voz das molecadinhas No Pesado, moleque Que isso, cara Dá uma raiva desses caras que fazem isso, véi Na moral Olha o cara ainda conseguiu Nossa, o cara conseguiu pousar ainda Uau Galera Demais, mano Os vídeos do Prestige Clip São muito bons E Obviamente que A comunidade que ele tem A galera Me viu os vídeos e tal Muito bom Gostei Deixa eu dar o meu like aqui Deixa eu dar o likezinho aqui Certo Já tá com 16.130 Mil visualizações Bom, pessoal Esse aqui foi o vídeo Caraca Vídeo demais É muito legal fazer isso Tô gostando bastante Já disse que eu não vou dar aquela flodada nos Viet Porque É mais um vídeo Pro domingo mesmo Às vezes tô sem ideia E isso aqui Muito fácil de fazer, né Mas é isso aí Ele é legal Eu gosto É bacana E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado O canal do Prestige tá aí embaixo Se inscreve lá Que é bem legal E Se inscreve aqui Se tá aqui pela primeira vez Obrigado pela moral Próxima Bye Bye Tchau 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 Tchau